Já estamos de volta e ontem completou um mês do segundo maior incêndio aqui na cidade de Manaus. As famílias que tiveram as casas destruídas no bairro Educandos continuam nos abrigos e elas têm até o dia 28 para alugar em uma casa. Até agora as autoridades ainda não sabem como o fogo começou. O cenário lembra uma zona de guerra, mas aqui há um mês viviam aproximadamente 600 famílias. Agora só restam ruínas do incêndio ocorrido no dia 17 de dezembro. O fogo começou por volta de 8 da noite. O vento rapidamente espalhou as chamas. Foi o segundo maior incêndio de Manaus. Se não fosse pela ação dos bombeiros, a tragédia poderia ter sido maior. Mas passados um mês, até hoje as autoridades não sabem o que começou o fogo. Enquanto isso, centenas de famílias continuam desabrigadas. Muitas famílias ainda dependem de abrigos como esse, que funcionam onde por muitos anos foi uma delegacia. E na busca por um quarto, até as celas servem de apartamento. Dona Laís mora na Sela 3. Nunca imaginou vir para um local assim. Foi o mês mais difícil da dona de casa. Isso não é muito bem agradável para nós, mas o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Porque até agora foi o momento que nós conseguimos. Se hospedar, foi aqui. Melhor do que nada por enquanto. É melhor do que nada por enquanto, né? Há um mês, o Fabrício tenta juntar as doações que ganha para recomeçar a vida. Ele tem até o dia 28 para deixar o abrigo. Esse é o prazo dado pela Prefeitura para os beneficiados com o auxílio moradia. Nós estamos levando aí, né? Porque nós estamos sem casa ainda. Nós estamos procurando o nosso direito aí. Com 300 reais não dá para alugar uma casa, né? Nós estamos atrás de aluguel para ver se complementa com mais algum dinheiro aí para poder alugar uma casa. Para o Gil, que cuida de um dos abrigos, apesar de toda a ajuda do poder público, o valor do auxílio ainda é insuficiente para as famílias desabrigadas. A família do Candência tem, em média, quatro membros, né? E a grande maioria tem seis pessoas na família. Então, com 300 reais, você não consegue alugar um espaço que permita uma dignidade de moradia. E mesmo após um mês, a ajuda continua a chegar. As famílias agora precisam de eletrodomésticos. Mas quando alguém traz roupa, a doação é bem recebida. Na realidade, eu sou de Tefé, tá? E com o conhecimento de eu estar vindo para cá, eu aproveitei para trazer essas roupas que eu usava mais em solidariedade. As pessoas que sofreram essa tragédia. As doações podem ser feitas nos abrigos. A maioria está nas proximidades do local da tragédia, no Educandos. Tudo é bem-vindo nessa tentativa de reconstruir o sonho de amazonenses que perderam tudo. Só não a esperança de dar a volta por cima. Uma nova plataforma tecnológica vai garantir maior transparência e facilidade na gestão das empresas, que devem estar no E-Social do INSS até o mês de julho. A ferramenta permite a gestão dos indicadores de saúde e segurança do trabalho, informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais. Integrado à E-Social do INSS, torna 100% digital a comunicação de contribuições previdenciárias. É uma novidade de reposicionamento para a gestão da saúde que o SESI, em parceria com a CNI, com a Federação Nacional da Indústria, está implantando desde o ano passado essa plataforma para beneficiar e promover a governança da saúde nas empresas de quina indústria. Hoje nós estamos aqui reunidos com um número significativo de representantes do polo industrial, representantes de RH, SESM, Médicos do Trabalho e outros parceiros que estão envolvidos e têm interesse nesse contexto de trabalhar. O retorno do investimento é essencial para o bom funcionamento das empresas. Quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, é uma questão muito importante, até porque hoje as empresas, a maior dificuldade delas e o que elas mais buscam é competitividade. Então, o que a gente percebe é que competitividade se ganha evitando com que os seus trabalhadores saiam do seu ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala em investir em saúde e segurança do trabalho, em promoção da saúde, a gente está permitindo com que o nosso trabalhador esteja muito mais saudável, para que ele consiga realmente produzir da maneira como é necessário. As grandes empresas precisam estar em conformidade com o E-Social. até julho deste ano, para que não sejam penalizadas. Saiba mais no site www.cesivivamais.com.br E daqui a pouquinho, às 10h50, tem um programa da comunidade, o Agora, no comando dela, a Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Cadê a Márcia? Está aqui a Márcia. Bom dia, Márcia. Conta para a gente quais são os destaques do programa de hoje. Mas antes, Márcia, ontem tivemos um evento especial aqui na sede da TV em Tempo, o lançamento dos novos programas, a nova programação, a nova diretoria. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso ontem. Nós estávamos aqui em festa, uma confraternização muito bonita dos funcionários aqui, e também dos nossos convidados que estiveram. Olha, Vitor, bom dia para você. Realmente foi um sucesso ontem, sucesso total na nossa nova logomarca, né? Um novo momento que é experimentado pela TV em Tempo. Todo mundo que acompanha o boletim vai poder ver o VT completo, os vídeos completos, no nosso programa da comunidade, no nosso Agora. A gente fez uma super programação para as agências, para os nossos clientes, para as pessoas começarem a conhecer e já se familiarizar com esse novo momento que a TV em Tempo está vivendo. Novos programas que vão entrar no ar a partir da semana que vem, o Agora virá também todo remodelado, todo reformulado, com novos quadros, muito mais interação com quem está em casa. A gente já tem uma interação legal, mas vai ter mais ainda. Nós vamos até os bairros conversar com vocês, viver junto com vocês um pouquinho, um pedacinho da vida de vocês. Então, todas essas mudanças já começaram a ser apresentadas no horário rotativo da nossa TV, na nossa programação, e hoje a gente vai fazer um apanhado geral do que a gente mostrou ontem aqui nessa comemoração que tivemos na nossa TV em Tempo. Então, se preparem que tem muita coisa boa vindo. Tudo aqui já é muito bom porque a gente se dedica muito para você, mas muitas outras coisas maravilhosas virão. Enquanto isso, eu vou trazer para você o que é destaque no programa da comunidade de hoje. Hoje pela manhã foi deflagrada a Operação Laborio Meta, no bairro da Compensa, e que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão, para poder manter o controle da segurança e mostrar para quem está cometendo crimes que quem manda é o poder público. A gente vai trazer aí que foram envolvidos mais de 200 policiais militares e civis, e vai trazer o balanço do cumprimento desses mandatos que foram deflagrados aí pela justiça e cumpridos pela polícia. A gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade. Infelizmente, hoje pela manhã, um vigilante encontrou o corpo de uma mulher que aparenta ter entre 20 e 30 anos na praia da Ponta Negra. A mulher estava de biquíni e tinha alguns galhos envolvidos no corpo, que demonstra ali que ela pode ter andado ainda pelo rio, trafegado ainda pelo rio, o corpo dela, né, deslizou ali pelo rio, e que saiu engatando em alguns galhos. A gente vai trazer essas informações porque isso é importante para saber exatamente onde que ela acabou morta. A polícia ainda não divulgou se foi afogamento, mas ela tinha algumas coisas enroladas, tinha algo enrolado no pescoço. A perícia está investigando para tentar chegar a um denominador aí, para se chegar a uma conclusão se foi assassinado ou se realmente foi morte por afogamento. Nós vamos trazer para você que tem do outro lado também um outro caso de polícia. Um homem foi morto a facadas dentro da casa dele, no bairro Bela Vista. Ele estava bebendo com algumas pessoas e eles tiveram um desentendimento. Na realidade, não foi dentro da casa dele, foi dentro de uma casa no bairro Bela Vista. Tiveram algum desentendimento. Esse homem chegou a ser esfaqueado nas costas, o corpo dele foi removido para o lado de fora, chamaram o atendimento para ele ser levado para um hospital, mas infelizmente ele morreu no local, morreu antes do atendimento chegar. Cinco pessoas estão envolvidas no caso e foram já detidas pela polícia para esclarecer. Realmente o autor da facada fugiu do local, a polícia segue na captura dele. Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso programa da Comunidade. Eu espero você. Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa para você hoje. Muito obrigada. E um ótimo final de semana também, hoje é sexta-feira. Obrigada. Amanhã eu estou de plantão aqui, viu? Amanhã a gente está trabalhando. Eu estou de folga, graças a Deus. Obrigado, Márcia. E olha só, o Boletim Tempo de hoje vai ficando por aqui. Mas não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página do Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Ou segue a gente lá no Instagram, arroba TV em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote o número aí, 99207-0090. Um ótimo final de semana para você. E a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, no mesmo horário, hein? Às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.